Rua Bom Jesus, Buenos Aires, zona norte da capital do estado do Piauí. Exatamente aqui onde está sentado este jovem, um outro de 19 anos estava ao lado dele, de nome Ítalo. Quando dois homens chegaram em uma moto e aí sacaram de uma arma e partiram para cima de Ítalo. Como é que tudo aconteceu? Vocês chegaram a ver os homens? Subiram, tem duas motos aí com dois caboclo, cada um na moto e subiram. Chegou na esquina, quando voltaram, estava eu e aquele rapaz ali, o Bruno. Aí estava eu e o Bruno aqui. Aí o último tempo foi correr. E quando ele foi correr, chegou bem aquele fovejado, não tem na sua cabeça, tiro. Como é que era o Ítalo? O Ítalo era bacana, não mexia com ninguém, não tem sossegado, tem que fazer os corredores, trabalhava, fazia o rubico dele, mas não tinha nada com ninguém, não. Nem passava, então tranquilo, muito tranquilo. Amigo de todo mundo? Todo mundo gosta dele, todo mundo gosta dele. Ninguém tem uma explicação? Não. O pai de Ítalo esteve no Instituto de Médica Legal, mas não quis gravar nenhum tipo de entrevista. E disse o mesmo que esse jovem está dizendo. O filho dele, um menino bom, e sem nenhuma passagem pela polícia. E eu vi aqui também, de algumas pessoas que moram, o mesmo relatório de que Ítalo era realmente um garoto bom. Ele foi alvejado, olha, exatamente aqui. É possível a gente ver o sangue de Ítalo. E um amigo de Ítalo, há exatos dois meses, também foi assassinado. Ele morava ali, naquela casa de Muro Branco, Portão Verde. E estava, como o Ítalo, sentado quando foi assassinado. A morte de Ítalo, 19 anos de idade, na lente, em toda a tela da TV Antena. Beijo!